Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Beijão para vocês, gente. Eu quero deixar uma palavra para vocês nesta tarde, que está aqui no livro de Mateus, o Evangelho Santo de Jesus Cristo, o Evangelho da Salvação. Mateus, capítulo 7, versículo 21, que fala de quem entrará no Reino dos Céus. É uma pergunta que devemos nos fazer todos os dias, porque temos que fazer uma escolha nessa vida. Ou aceitamos Jesus, ou continuamos na vida mundana, que é certo que vai passar. Mas a vida eterna, essa dura para sempre. É melhor e mais prudente que obtemos por ela. Não que tenhamos que sair do mundo, mas não podemos viver segundo o mundo, fazendo a vontade do mundo, satisfazendo constantemente a vontade da nossa carne. Porque a vontade da nossa carne é vontade do mundo e inimizade contra Deus. E se tem algo maior que nós temos que alcançar e que nós podemos alcançar, mediante a fé em Jesus e pela graça, é a nossa salvação. Essa promessa está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra para sempre, não seja condenado, mas viva para sempre. Essa é uma promessa que vai cumprir na minha e na sua vida, se perseverarmos até o fim, porque está escrito, aquele que perseverar até o fim será salvo. Essas não são minhas palavras, mas são as palavras da salvação contidas na Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome também não expulsamos demônios? E em Teu nome, Senhor, não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, diz o Senhor, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora vejamos nessa palavra, porque as pessoas que dizem Senhor, Senhor, fizemos tantas coisas em Seu nome e o Senhor vão pedir que elas se afastem dEle, pois o Senhor não as conhece, não as conheceu em momento algum. Não é que o Senhor nunca viu essas pessoas, pois o Senhor é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então essas pessoas eram conhecidas de Deus, eram conhecidas de Jesus, eram conhecidas de Jesus, mas essas pessoas, de forma alguma, faziam de verdade as coisas para agradar a Deus. Quantos pregadores, quantas pessoas hoje fazem a obra do Senhor voltadas para si mesmo, como se Ele fosse o centro, seja feita a minha vontade, como se satisfazesse a si mesmo e não a Deus, buscando a glória para si, arrastando multidões e, como diz a palavra, fazendo mais filhos do inferno do que dos céus. Porque não entram no céu e nem permitem que as pessoas entram levando falsas doutrinas, falsas pregações, que não são a verdade, porque a verdade é essa, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar aqueles que nele creem. Mas, infelizmente, como também está escrito em João 3, aqueles que não reconheceram o nome de Jesus, esses já estão condenados. Por quê? Porque fizeram uma escolha errada. Fizeram a opção de escolher o mundo, igual quando a palavra de Jesus diz renegar a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Nessa hora a gente lê e pensa, poxa, Jesus quer que eu sofra, quer que eu pegue essa cruz e vá até Ele e siga, passando por todas as dificuldades, mas o mundo oferece coisas melhores. Mas acontece que Jesus não é isso que Ele quer dizer. Ele quer dizer, as coisas que você pensa que são boas, no final te levarão à morte. Aí você diz, acaso você também não vai morrer? Eu também não vou? Alguém pode viver para sempre aqui nessa terra? Não, nós vamos morrer, mas não precisamos morrer para sempre, porque nós podemos viver eternamente. Então, quando Jesus diz que o que parece bom pode te levar à morte, é o mundo. Quantas pessoas morrem? Quantas pessoas você conhece que morreram porque estavam no mundo, seguindo o que o mundo queria? Estavam nas drogas e foram assassinados? Estavam na bebida e foram mortos ou mataram pessoas, enquanto estavam alcoholizados, ou dirigiram, ou agrediram pessoas, ou tiraram a vida de pessoas? Quantas pessoas estão no mundo, esse amor, sentindo esse amor mundano, que diz, eu amo essa pessoa, mas quando essa pessoa fala que não quer mais aquela pessoa, ele vai lá e tira a vida daquela pessoa. Ele nunca amou, ele tinha um sentimento de posse com relação a essa pessoa. Então, Deus fala, renegue essas coisas, pegue a sua cruz, qual é a cruz? Essa cruz difícil que é para a gente deixar o mundo, sacrifique-se deixando o mundo para trás. Pegar a cruz quer dizer, deixe o mundo para trás, ainda que você queira ir para ele, venha para mim, porque eu tenho o maior para te dar, eu tenho a vida eterna, o mundo tem a morte eterna, escolha a mim, opte por mim. Agora, por que eu não vou atrás de você? Por que eu não vou te forçar? Porque eu te dei livre arbítrio. Mediante essas palavras, eu agradeço ao Senhor pela atenção dos irmãos e peço a Deus, na sua necessidade, você será atendido, se de fato acreditar, se tiver fé. Jesus vai te abençoar, seja qual for a sua dificuldade. Acredite que o Senhor é Deus para resolver todos os seus problemas, não que necessariamente o Senhor tenha que fazer a sua vontade, mas Ele sabe de tudo o que você precisa para ser feliz e Ele vai te dar na medida da sua necessidade e não da sua vontade. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Esta é a palavra da salvação. Graças a Deus. Vejam, gente. Paz do Senhor.